Ela só que solta no trampolim Ela só que solta no trampolim Ela só que solta no trampolim Ela só que dança não quer mais nada Dá um shot na quebrada Com essa amiga em fumarada Ela vai e vem fundo É me deixar respirar fundo Pego tempo com a saúde fundo Quando ela inveja eu fico por tudo Pego tempo com a saúde Pego tempo com a saúde Tramp, trampolim Yeah, yeah Ela vai e vem fundo Vem me deixar respirar fundo Vem com o tempo com o seu defunto Quando eu lhe vejo feculto Ela vai me botar Eu sou com o mar e quiser mais deixar Ei, o senhor eu não tô aguentando Você tá no viado me atuviar Ei, o senhor eu não tô aguentando Ela vai me botar Eu sou com o mar e quiser mais deixar Ei, o senhor eu não tô aguentando Ei, o senhor eu não tô aguentando Ela só que solta Um trampolim Tramp, tramp, trampolim Tramp, tramp, trampolim Yeah, yeah Ela só que solta Um trampolim Tramp, tramp, trampolim Tramp, tramp, trampolim Yeah, yeah